Eu sou o peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, sem ter feito o que eu queria Eu sou o peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, sem ter feito o que eu queria Eu sou o peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu sou o peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande, pisa forte Toda a bola e a inocência é esta gente É um monstro grande, pisa forte Toda a bola e a inocência é esta gente Eu sou o peço a Deus Eu sou o peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder que um povo Que este povo não esqueça facilmente Eu sou o peço a Deus Eu sou o peço a Deus Que o futuro não me seja indiferente Sem ter que fugir desenganado Para viver uma cultura diferente Só um monstro grande, pisa forte Toda a bola e a inocência é esta gente É um monstro grande, pisa forte Toda a bola e a inocência é esta gente Muito obrigado, Betch Por haberme convidado Para cantar para seu público En esta noite no Rio de Janeiro Obrigada a você Um beijo, bem-vindo Um beijo, bem-vindo Um beijo, bem-vindo Legenda Adriana Zanotto